Graças a um bug que aconteceu aqui no evento do TheHout, que é basicamente o evento de Halloween que tá acontecendo aqui no Roblox Muitas pessoas não entenderam como que pega esse item que tá aparecendo aí na tela, porque o método que tinha pra tá pegando o item era simplesmente com um bug Que é escrita aí, foi rápido lá, conseguiu tá fazendo o bug e tá pegando o item O bug era o seguinte, você entrava aqui no mapa do TheHout, ia pra esse lado, onde tem a estátua aqui da Headless Via na esquerda, onde tem aquela pá, nós tínhamos que tá pegando uma pá dessa e depois que pega a pá, tem basicamente esses buracos aqui pra tá cavando Sempre quando cava, tem tipo um caixão aqui e tem a chance de você tá conseguindo uma lanterna Só que no lugar de nós tá ganhando o emblema da lanterna, na real nós ganhávamos o emblema da lanterna e também ganhávamos o item grátis Como eu falei, tava bugado, só que o jeito oficial de ganhar o item não é assim cara, é simplesmente pelo método de votação que tem aqui no evento Que é o seguinte, o primeiro item, você sabe que nós tem que tá enviando basicamente uma foto para o jogo E todas essas fotos que nós enviamos pro jogo ficam aqui no sistema de votação pra nós tá pegando outros itens grátis E eu não sei se você reparou, mas esse sistema tem meio que um ranking aqui ó No tema de criatura tem basicamente todo esse ranking, deixa eu até ver pra onde que vai aqui Ah, tem como expansionar aqui a galera toda e vai até o 25º Mas é o seguinte, pra tá ganhando esse item, você tem que tá no top 50 desse daqui ou de qualquer um dessas categorias Tem a categoria criatura, a categoria fofinho, a categoria de vilões, a categoria de laranja e a categoria de assustador Então se você tá no top 50 de qualquer um desses aqui, assim que você entrar no jogo, você vai tá conseguindo coletar o item Só por entrar no mapa, você já vai tá ganhando o emblema, que é basicamente o emblema desse item aqui ó Que você tem que tá lá na categoria, que é esse uso aqui ó É um uso meio que pra você tá colocando na cabeça Então só você tá no top 50, na real só não né cara, porque tipo Roblox tem bilhões de players E essa galera que tá no top aqui ó, top 50, esses aqui também, 1, 2 até o 50 Esse aqui até o 50, esse aqui até o 50, e esse aqui até o 50 Todos eles vão tá ganhando esse acessório e colocar na cabeça Só que eu na minha conta principal, eu não tô no top 50 e eu vou tá ganhando o item né Porque eu fiz o bug, e quem fez o bug também vai tá conseguindo É basicamente assim que você consegue o item cara Então compartilha aqui se vai tá dando demais Deixa o seu comentário aí se você fez o bug Fala Shell, eu fiz o bug e tenho o item e não tô no top Ou então só comenta, eu peguei o item Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e fui!